Alô Personas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? 2023 e cá estamos novamente Pra quem é novo aqui no canal e as vezes não conhece Esse é aquele tipo de vídeo que eu faço no início do ano Comentando um pouco sobre as coisas que aconteceram no ano passado Sobre os projetos aqui no canal É mais uma conversa entre amigos, sabe? Então provavelmente vai ser mais curto que o normal Não vai ser um vídeo extremamente trabalhado Vai ser mais como se fosse um vídeo de comentário Vai estar uma gameplay provavelmente do Need for Speed novo aí de fundo Que pra eu conversar um pouquinho com vocês Primeiramente quero agradecer a todo mundo que se inscreveu aqui no canal E também continua seguindo aqui nessa nova jornada que o canal vem seguindo Eu vou ser sincero com vocês, eu gostei desse formato que eu estou fazendo agora É um formato que leva um pouco mais tempo pra ser feito os vídeos Mas no final eles saem da maneira que eu quero E primeiramente quero desejar a todos vocês um feliz ano novo Como você que a gente já está no meio de janeiro nessa altura Mas é sempre bom desejar pra vocês um próspero ano novo E eu desejo muita saúde, alegria e amor pra você e toda a sua família O canal aqui ele não vai ter nenhuma mudança tão radical digamos assim A gente vai ter mais vídeos trabalhados ao longo do ano Eu quero produzir tipos de vídeos que não sejam só as reviews As reviews ainda vão continuar mas daqui a pouco a gente fala delas Vamos por tópicos pra facilitar Primeiro tópico que eu quero conversar é sobre produção de conteúdo Para vocês que acompanham aqui o canal Provavelmente viu que ao longo do tempo se vocês entrarem na aba de vídeo Vocês vão ver que esse canal passou por altos e baixos Nesses altos e baixos foi eu tentando descobrir o que eu queria fazer E até eu descobrir, eu descobri faz menos de um ano Recentemente a gente bateu a meta de 1k Uma coisa que eu fico extremamente feliz Mas pra vocês que não conhecem muito bem sobre o YouTube Sobre monetização Se eu quiser monetizar os vídeos aqui do canal Eu preciso conseguir um total de mil horas assistidas Se eu não to errado E pra bater esse total tem que... Meu Deus, tem que produzir Ou você tem que produzir E agora esse ano o YouTube ta introduzindo também os shorts Como uma forma monetária né Pra você monetizar Só que quando eu vi A quantidade de views que eu preciso pra monetizar os shorts Eu falei Tá, esquece Vamos continuar no padrão dos vídeos Porque... Meu Deus Esse valor aqui eu acho que eles vão mudar Mas... Eu acho também que não né Porque os shorts é uma coisa meio esquisita As vezes ele pega 10 milhões de views em um dia Dependendo do assunto Vai entender Mas isso não vai atrapalhar as produções aqui do canal Eu vou continuar produzindo os quadros como O Project Games O TDA Review Que agora não vai ser mais fast Eu colocava como TDA Fast Review Porque era uma review sem falar muito do jogo Pra você conseguir ter a experiência de ir lá jogar ele Sabe? Esse era o meu intuito Fazer uma review Falando os aspectos bons e ruins do jogo Se ele valia a pena Só que isso num vídeo curto E eu vi que isso não tava valendo a pena Porque muitos jogos que eu fiz review por conta disso Acabaram sendo prejudicados na edição por conta de tempo E eu não quero mais isso Então a partir do ano que vem a gente vai ter o TDA Review Vai ser a playlist de reviews de jogos que eu quero recomendar pra vocês Ou os jogos que eu tô jogando e eu achei que valeu a pena trazer Vamos ter o Project Games Que o Project Games vai ser vídeo sobre jogos né? As vezes sobre uma franquia específica As vezes sobre jogos em geral As vezes sobre alguma coisa da indústria de jogos Eu quero produzir isso ao longo do ano Conforme né? As ideias vão fluindo E o Desventuras Que vai ser mais um... Como se fosse um teste de 30 minutos Sabe o famoso... A primeira meia hora do zangado? Então era pra ser mais ou menos isso Só que... Sem ser uma gameplay propriamente dita E se eu jogar por 30 minutos o jogo E depois fazer a minha edição por cima desses 30 minutos Contando como foi a experiência Eu acho mais legal Porque fica mais engraçado Por exemplo, Crafttopia Foi um jogo... Foi um... Um jogo que necessariamente merecia muito uma review completa Mas o jogo é tão... Tão gigantesco Com tanta coisa Que se eu quisesse fazer uma review desse Eu precisaria reservar 3 meses da minha vida Pra fazer um vídeo dele Porque teve um cara que fez um comentário lá muito bom Falando de muita coisa que o jogo tem E eu pinei o comentário dele Porque esse comentário dele Realmente tem muita coisa O jogo não é só uma cópia de vários jogos Ele realmente tem muito mais coisa do que deveria E a mesma empresa também tá produzindo aquele... Pokémon né? Naquele jogo de monstrinhos Pocket Que é o... Pau World Sim Nome... Hum... Yes Não sei qual a relação colocar aqui, desculpa Mas sim... Eu vou fazer uma... Eu vou... Provavelmente trazer uma desventura do Pau World quando ele sair Se sair né? Porque esse jogo também é outra promessa Que eu duvido que vai sair do jeito que vai sair Mas enfim... É isso... Essas vão ser as vertentes que o canal vai seguir Vai ser os vídeos né? A gente vai ter o Project Games De alguns temas que eu quero trazer O TDA Reviews Que são os reviews que vão sair E também o Desventuras Que vai ser nesse formato O Desventuras provavelmente saia com mais frequência Porque ele entre aspas Entre gigantescas aspas É mais fácil de ser produzido Mas... Perto dos outros vídeos Que as vezes eu preciso ir lá pesquisar Tem que roteirizar Eu faço tudo Eu sou... Literalmente faz tudo No meu canal Eu sou o cara que escreve roteiro Revisa Edita Joga Escreve Edita Faz thumb E tudo E eu não tenho nenhuma forma monetária Que venha pra mim Tipo... Os vídeos não geram renda Porque eu não bati O negócio lá mínimo E acredita se quiser Até se monetizar Vai ser só um valor meio ilusório Crescer de verdade Mas enfim... Esse é um ponto que não entra agora O ponto é o próximo tópico Seria a... A campanha da taverna Eu já estava cogitando isso desde o ano passado Mas eu não tive um tempo Pra realmente analisar E ver como que Realmente seria Se seria Legal fazer E... Eu vou abrir Esse ano Inclusive com a campanha Do... Ruivão 10k Eu quero chegar nos 10k Do inscritos esse ano Eu acho um pouco impossível Mas eu vou trabalhar o suficiente Pra entregar conteúdo pra vocês Pra vocês olharem pra isso e falarem Esse cara merece Então se eu merecer A gente chega nessa E com isso eu vou abrir a campanha Não apoia-se Que vai ser com um valor bem ilusório Vai ser um valor acho que de 3 reais E o seu nome vai estar passando nos créditos No final de todo o vídeo Sabe? É um valor bem ilusório Pode ser por cartão de crédito Pode ser com boleto Pode ser da maneira que você quiser Qualquer ajuda é bem vinda Lembrando que... Eu também faço lives na... Na Twitch Não sei se alguém se interessa Mas eu pego jogar alguns games lá Se quiser aparecer por lá Essas lives rolam de segunda a sexta Tô cogitando ver se eu faço de terça a sexta Porque segunda-feira não é um dia que bate muito bem Se você procurar na roxinha lá Ruivão Você me encontra Você vê minha carinha A mesma carinha que tem aqui no YouTube Não é difícil de encontrar Eu só queria agradecer pra vocês me darem essa chance De eu poder... Criar esse conteúdo E que... Esse ano as coisas deem certo Que... Não só o canal cresça Mas que você também cresça intelectualmente Pessoalmente No seu trabalho Ou até mesmo na escola Porque eu sei que... Tem algumas pessoas que acompanham aqui Que... Ainda estão na escola Então... Muito obrigado Vocês fizeram um cara muito feliz E... Eu espero poder retribuir 2% dessa alegria Que eu sinto hoje De poder... Criar conteúdo E um dia esse conteúdo me dá algum retorno É... Poder transmitir essa mesma felicidade pra vocês De algum modo Seja... Por uma piada Ou seja por algum conteúdo Muito obrigado Muito... Muito obrigado Muito é foda Muito obrigado Pra você que acompanha até aqui Lembrando... Continua acompanhando aqui a taverna Acompanha a aba comunidades Que lá eu posto sempre o que tá acontecendo aqui no canal E é isso Um beijão na sua testa E que esse ano Seja incrível Pra todos nós Até o próximo vídeo